Em Nova Erechim, um possível tornado deixou inclusive vários estragos, principalmente no interior do município. A gente preparou uma reportagem para você, acompanha aqui na tela do BG. A família Maldaner tinha construído uma estrutura nova para Ordenha, nessa propriedade que fica localizada na linha Ramenzone, em Nova Erechim. Porém, na tarde de sábado, tudo foi destruído pela força do vento, um prejuízo de mais de 100 mil reais. O barracão pronto há uns 12 dias, que os animais estavam na instalação, desabou. Um sonho é realizado, nós realizamos um sonho. A gente pensa em situação familiar, daí ampliemos para ter uma renda maior, ter condições para dar para os filhos, futuramente ter uma coisa para os filhos. A gente trabalha, luta, sofre, mas chega num ponto às vezes que as coisas desabam. As coisas desabam, tu nunca pensa, nunca espera, mas é inexplicável. Vento, umas pegadas ali que tu não via mais chuva, era só aceração. Esse galpão foi destelhado e as áreas de reflorestamento de eucalipto foram devastadas pelo forte vento. Os troncos foram partidos ao meio. A prefeitura agora busca alternativas para auxiliar os moradores que tiveram prejuízos por conta do temporal. Já no sábado a gente disponibilizou da nossa equipe do DMR, os nossos secretários, prefeitos e vice, auxiliando com lonas para a proteção dos bens. E já convocamos a Comissão da Defesa Civil para buscar caminhos para auxiliar a nossa população. Analisando as imagens da destruição, esse meteorologista caracteriza o fenômeno como um possível tornado que atingiu a região. A principal característica dessa suspeita é que algumas árvores estavam distorcidas, quebradas, enquanto outras árvores vizinhas, outros eucaliptos que estavam nas redondezas estavam inteiras. Então isso é uma característica do tornado. Provavelmente foi uma supercélula que passou na região, provocou chuva forte, granizo, ventania. E esse possível tornado, que ainda estamos investigando. E essa mesma tempestade que passou ali pela região de Erechim, passou por Guatambu, se intensificou, ganhou muita força e veio para Chapecó, provocando também chuvas muito fortes, que vieram aí com mais de 50, 70 milímetros em algumas áreas do centro da cidade, e até mesmo provocou alguns alagamentos. Obrigado ao Peter Schoer pelas informações, coitada da família Maldaner, né, pessoal? Imagina 100 mil reais de investimento nesse novo local ali para a Ordenha, e infelizmente tudo destruído em poucos minutos, né? Muito triste essa situação. Sobre esse possível tornado, a Defesa Civil Estadual informou a nossa produção por telefone, que está analisando as imagens para confirmar qual fenômeno atingiu o município de Nova Erechim. Obrigado. Obrigado.